Veja o que acontece. Caso Alexandre de Moraes não autorize Bolsonaro a comparecer à posse de Trump, isso pode desencadear tensões diplomáticas. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Dentro dessa perspectiva, dentro desse precedente, eu não vejo por que não deferir que ele vá aos Estados Unidos encontrar o presidente Donald Trump. Caso ele indefira, eu vou falar sobre uma notícia que saiu ontem no blog do Fausto Macedo, no Estadão, que era um discurso do Felipe Martins. E a notícia saiu como, não sei se o Bruno tem essa notícia aqui, mas é Felipe Martins escreveu o discurso para Bolsonaro contestar o resultado eleitoral em 2022, aponta a PE. Aí diz assim, documento apreendido pela polícia nas investigações sobre o plano de golpe, vincula as assessoras rascunho de pronunciamento que classicaria essa eleição como ilegítimo. E diz que o Estadão busca defesa. Não sei se o Estadão... Não, acho que o Comitivo não falou. Aliás, ainda hoje eu falei com o Fausto Macedo, não estou com esse assunto comigo. Aliás, bom, se você ler, eu li essa notícia, tá? Eu li ontem à noite essa notícia, inclusive. Se você ler, tá lá, e precisar ler a integralidade desse suposto discurso de despedida, ele é muito benéfico ao presidente Bolsonaro. Eu vou perguntar isso, se ele é a tal da prova maldita de inocência, porque o discurso mostra um presidente Bolsonaro que tá dizendo que vai comandar a oposição, etc, etc, e não é crime nenhum em você dizer que a eleição foi legítima. Se questionar o processo eleitoral, tá aqui a notícia. Você questionar o processo eleitoral não é crime nenhum? Qual o crime de questionar o processo eleitoral, a legitimidade do processo? De novo, a gente tá entrando no perigoso roteiro de querer punir o direito de pensar. As pessoas podem pensar o que quiser e estarão submetidas ao julgamento do Tribunal da Opinião Pública. A única coisa que a lei pode proibir é as pessoas de atuarem em determinados pensamentos. O Donald Trump aqui diz que a eleição americana de 2020 foi ilegítima o dia inteiro. Ele fala isso todos os dias. E agora ele é um direito de fazer isso. Gente, é um direito das pessoas acharem isso, terem essa convicção. Se você resolver punir ou colocar esse pensamento como participação, como forma de participação em algum crime, você passou a criminalizar o direito de pensar. Voltamos pra Inquisição. De novo, você pode punir as pessoas atuarem o que elas pensam. em determinadas circunstâncias, mas não o pensar. Então, assim, qualquer um do povo tem o direito de achar, de interpretar que o processo foi disfuncional ou que o processo foi legítimo, seja lá o que for. Nós estamos encaminhando paulatinamente a um processo muito preocupante de punição do direito de pensar, da liberdade de expressão que você tanto defende, Paulo. Eu confesso que é um discurso que eu fiquei... Se eu fosse advogado do Bolsonaro, eu teria ficado muito feliz, porque... Eu fiquei. Eu fiquei. Você lembra que um dia dá um golpe no dia 8 de janeiro? Não faz sentido nenhum esse discurso. Mas, Paulo, aí você cai um pouco no que eu já falei aqui. O duro nesse caso é que, além de tudo, nós não temos acesso à integralidade do material. Por exemplo, esse discurso teria sido aprendido num HD externo do Tércio Arnault, que era um dos assessores do presidente Bolsonaro, se não me engano, voltado à parte de comunicação. O que até faria sentido que estivesse no HD dele. Mas nós não tivemos acesso a essa integralidade. Eu não sei o que mais tem nesse HD. Eu não sei o que mais o Coronel Cid conversou com outras pessoas. Eu tenho até um caso que não vou citar nomes, mas um dos investigados que foi indiciado nos autos dos presentes o foi por conta de uma maneira absurda, por conta de um excerto de uma conversa do Coronel Cid. Nós pegamos o celular dele, que não tinha sido apreendido, e fomos olhar a conversa e era completamente outra. Então, a gente não pode se afirmar nessa narrativa construída a partir de excertos de conversas descontextualizadas. Isso é perigosíssimo. Por isso que o tempo inteiro dessa entrevista, eu usei a expressão narrativa e fazendo todas as ressalvas. Porque o dia que vier a público, o dia que tivermos conhecimento a todos esses elementos, eu posso sentar aqui com você, Paulo, e falar, olha, a história era completamente diferente. Isso aqui foi tirado de contexto, isso aqui não foi. É muito complicado para a defesa lidar com o processo nessas circunstâncias. Porque a gente tem que tatear, tomar cuidado, para qualquer afirmação que a gente faça, porque você pode estar diante de provas que foram subtraídas, sonegadas. Paulo, do ponto de vista agora processual, para encerrar a questão desse inquérito propriamente, do ponto de vista processual, eu tenho lido as notícias dos jornais que a PGR pretende juntar, talvez, esses três inquéritos nos quais você defende o presidente Bolsonaro, vacina, joias e golpe, numa narrativa única, e apresentar a denúncia. No caso, a gente tenha essa apresentação de denúncia dessas três inquéritos diferentes, você tem aí, em cada um deles, nesse especificamente, de indiciado, você tem 37, né? Eu não sei quantos você tem no caso da vacina e não sei quantos você tem no caso das joias. Cada um tem direito a quantas testemunhas? Oito testemunhas, por fato. Por fato. Por fato. Quantos fatos tem? Para cada um, terá um número X, de fato. E aí, se fizesse a multiplicação para ouvir todas as testemunhas, você tem reals, potenciais reals, no momento indiciados, inclusive no exterior, tem que fazer a citação por carta rogatória. Sim. Vai ter fim esse julgamento? Porque isso vai ser um julgamento impraticável do ponto de vista de processo penal. Será um julgamento absolutamente a se respeitar o rito dentro das garantias do processo. Não tem como ser um julgamento rápido. Espero que não seja, né? Porque a gente diz em direito penal, tudo que é rápido não é seguro, o que é seguro não é rápido. Há respeitando as garantias do processo, deixando bem claro. Existe precedente das garantias processuais, nesse caso, não serem respeitadas? De citação, de arrolação de testemunha? Tem uma coisa aqui que é fato, é dito e é dito, né? Esse caso, ele é absolutamente inédito dentro da história jurídica do Brasil. Se a gente pegar algum grande jurista que, no final da vida, resolve escrever um livro contando os principais processos da história do Brasil, eles certamente receberão capítulos, como a Lava Jato, enfim, como alguns outros. Mas é um processo absolutamente inédito aqui. Envolve um ex-presidente, envolve questões pessoais para a Suprema Corte, envolve a ruptura, a flexibilização de uma série de garantias do processo de forma cumulativa. Então, assim, esperamos que... Eu espero que não haja uma denúncia. O procurador Paulo Goné, as referências que se tem sobre a biografia dele são as melhores possíveis. A gente espera que ele tenha uma apreciação ponderada sobre tudo isso. Mas, em sobrevindo a uma acusação, o mínimo que se tem é que o processo siga o seu rito normal. Senão, teremos algo a mais a modificar e, evidentemente, o que nos restará, e isso aqui já está sendo preparado, avaliado, diante do cenário que hoje nós já temos, que é buscar as cortes internacionais. Essa questão tem que ser debatida. Os vícios processuais aqui, que temos falado de imparcialidade objetiva, competência, têm sido violados de forma flagrante. E o pensado é que a gente não leve isso para uma corte internacional. Falando na área internacional, para a gente concluir a entrevista, Paulo, que eu já te tomei por mais tempo que eu prometi, nós temos aí... O presidente Trump deve tomar posse no dia 20 de janeiro, e eu tenho a informação de que ele convidará, formalmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem ele goza de uma amizade pessoal, para a cerimônia de posse dele em Washington. Diante das restrições cautelares que existem hoje contra o ex-presidente Bolsonaro, como é que funcionaria esse cenário? Evidentemente, a gente vai peticionar ao ministro, pedindo autorização para que ele possa comparecer. É um evento diplomático importante para o Brasil, conhecido a vinculação que o presidente Bolsonaro, o alinhamento ideológico, a proximidade que eles criaram... Pessoal, familiar, né? Entre filhos. No período em que os dois eram presidentes, e eu vou fazer, formular esse pedido, evidentemente, ao ministro Alexandre. Talvez até, eu não vejo por que ele indeferiu. Hoje, inclusive, não sei se você acompanhou, porque saiu um pouquinho antes da gente começar o... Acompanhei. Eu peticionei, onde logo cedo, para que o presidente Bolsonaro pudesse ir ao enterro da mãe do senhor Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, que faleceu, e os funerais seriam hoje aqui em Mogi das Cruzes. Infelizmente, a decisão veio um pouquinho... Um horário um pouquinho avançado, que não permitiu o presidente pegar um avião e vir a São Paulo. Vou refazer o pedido para que ele possa, pelo menos, ir à missa do sétimo dia, o que eu acredito que será deferido. Mas, dentro dessa perspectiva, dentro desse precedente, eu não vejo por que não deferir que ele vá aos Estados Unidos encontrar o presidente Donald Trump. Seria um momento muito bonito, muito bacana. E caso ele indefira? Caso ele indefira, a ordem será cumprida. Eu posso agravar a decisão, será julgada na primeira turma, e veremos o que a primeira turma iria decidir sobre isso. Não vejo razão para não autorizar. Abertura